Houve uma época em que apenas o cinema, a televisão e os livros entretinham as massas. Mas isso mudou. Quando você sente que tem o controle para manipular esse mundo virtual na sua frente, a sensação é muito boa. Mas os videogames se esforçam para alcançar algo que vai além do controle. Uma história perfeita. Eis a situação. Outro membro da equipe científica está desaparecido. Acho que todo game pode ficar melhor com uma boa história e bons personagens. Sonny, mataram o meu pai. Talvez exista uma chance de combinar a narrativa com o envolvimento e a interatividade. É isso que define os games. Mas ainda existe um elemento narrativo crucial. A emoção. Lord Venker! Cuidado! Um jogo de computador pode fazer chorar? Depois que se responde a essa pergunta afirmativamente, acho que não há motivo para alguém deixar de jogar videogame. A Era do Videogame A Era de Ouro do Fliperama aconteceu entre o final dos anos 70 e início dos 80, com o insaciável Pac-Man e invasores alienígenas não identificados. O videogame permitia que os jogadores controlassem sua própria experiência digital. Mas para essa nova forma de entretenimento durar, os designers de games precisariam daquilo que a TV e o cinema já dominavam. Uma história. Logo depois da invenção do videogame, a maioria dos jogos que existia era muito simples. Técnica e mecanicamente, como o Pong. Era só girar um botão para mover a raquete e acertar a bolinha. E isso envolvia um pouco de física, mas não falava sobre nada. Era só uma distração. Para manter os jogadores entretidos, os designers de games aprenderam uma tática com os cineastas. Era preciso estabelecer uma ligação mais profunda com o público. Para que os games pudessem passar de uma mera atividade recreativa, como o Pong, para um verdadeiro entretenimento comparável ao cinema e à literatura, por exemplo, era preciso que cruzassem uma fronteira e passassem a comover pessoas como as histórias nos comovem, provocando uma reação emocional. Era preciso criar personagens que envolvessem o jogador. No final da década de 70, o marco do cinema levou os filmes de ação para um novo patamar, misturando ficção científica com história dramática. Voss Luke. E um Jedi como herói. A jornada de Luke Skywalker foi um grito de grandeza e a oportunidade de um homem provocar uma grande mudança. O tema era bem conhecido. George Lucas aprendeu com o texto clássico de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Guerra nas Estrelas O Herói de Mil Faces demonstrou que esse tipo de narrativa, com um ritmo muito acelerado, cheia de tecnologia e de ótimos efeitos especiais, não desvia a atenção da história. E essa influência ainda pode ser sentida nos videogames. Os efeitos especiais eletrizantes de Guerra nas Estrelas atraíram o público para as salas de cinema. Você não acredita na força, não é? Mas no mundo do videogame, os jogos não passavam de brinquedos para passar o tempo. Havia games espaciais como Asteroids e Space Invaders, mas eles não tinham personagens nem história, pelo menos até aquele momento. Quando Guerra nas Estrelas estourou nas telonas do mundo inteiro, o videogame ainda estava engatinhando. Eu acredito que a indústria do videogame ainda estava se esforçando para fazer os jogos funcionarem acima de tudo. Ainda estavam descobrindo como usar os controles nos videogames. E naquela época, narrar uma história não era possível. Por isso, o videogame precisava aprender com o cinema que uma história interessante, combinada com boa ação, leva o público às poltronas e, no final das contas, aos joysticks. Para mim, é mais interessante quando existe uma história épica e eu posso viver um personagem que passa pela trajetória heróica de Joseph Campbell. Para poder narrar histórias, precisamos de personagens. para os personagens darem certo, precisamos de emoção. No futuro, o videogame será uma forma de entretenimento em massa, com capacidade de encantar e entreter os consumidores, por mais diferentes que sejam os gostos deles, mais ou menos como a televisão, como a literatura, a música e o cinema fazem hoje em dia. Não é diferente de nenhuma outra mídia criativa, na minha opinião, e os melhores artistas vão inventar uma maneira de fazer você chorar. Martin Venker! Cuidado! Mas para criar emoção nos videogames, os programadores primeiro precisam aprender a transformar pixels e encanadores em novos heróis dos jogos. Depois de milhões de pessoas no mundo inteiro terem acompanhado a jornada heróica de Luke Skywalker em Guerra nas Estrelas, a indústria de videogame percebeu que talvez também precisasse de um herói. Mas a falta de poder de processamento dos chips limitava os projetos de games. Se já era difícil desenvolver o visual de um personagem, imagine uma história. Foi preciso a imaginação de um artista e uma empresa estreante para transformar o videogame em algo mais que um brinquedo. Antes de a empresa japonesa Nintendo se aventurar no ramo de videogames, ela produzia de tudo, desde brinquedos de plástico até cartas de baralho. Na década de 70, esta empresa centenária sediada em Kyoto entrou no mercado de videogame distribuindo o Magnavox Odyssey no Japão. Porém, com o objetivo de fortalecer a companhia no mercado crescente dos fliperamas, o diretor-geral da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, enviou seu genro, Minoru Warakawa, aos Estados Unidos para criar a Nintendo of America. E então o Warakawa diz, Tudo bem, o Raiderscope vai ser o nosso Space Invaders, vai ser o nosso Pac-Man, vai ser o nosso maior produto e eu vou encomendar 3 mil unidades para a matriz japonesa. Antes de trazer os 3 mil fliperamas, a máquina de testes que foi implantada em um bar dos Estados Unidos chamado The Spot Tavern em Seattle começou a ganhar cada vez menos dinheiro. Ele pensou, essa não, vou ficar com 3 mil fliperamas do Raiderscope encalhados, sem uso, o que eu faço? Com o estoque caro do produto que não deu certo, a Nintendo of America precisava de um jogo de sucesso que pudesse ser adaptado a partir dos fliperamas. Tudo o que eles precisavam fazer era repensar o jogo, para colocar nas máquinas originais e criar um fliperama totalmente novo. O que acabou acontecendo foi que o Yamauchi não tinha designers de games, porque eles estavam trabalhando em outros projetos. Ele se lembrou de um cara chamado Miyamoto e pediu para ele projetar um jogo inteiramente novo. Miyamoto havia sido contratado como artista por Yamauchi, que era amigo de seu pai, em 1977. Como não tinha formação de programador, Miyamoto estava mais interessado em contar historinhas em seus games. Muitas pessoas envolvidas no início do videogame eram tecnólogos, foram técnicos que tiveram a chance de experimentar com computadores em vez de, por exemplo, autoramas. Mas o Miyamoto era um artista. Ele queria ser titereiro, queria trabalhar com algum tipo de arte. Shigeru Miyamoto teve a ideia de um game que era divertido de se jogar. Ele estava tentando recriar aquela sensação de encanto, de maravilha, de empolgação que ele tinha quando era criança, explorando o mundo. Ele também se inspirou no anime e no mangá. Por isso, seus personagens tinham características tipicamente japonesas. Os animes, quadrinhos e mangás japoneses eram muito diferentes do gosto norte-americano e europeu. O povo japonês cresceu em um ambiente em que muitos personagens infantis e encantadores eram vistos. E já se passaram 40 anos. O mangá e o anime influenciaram muito os japoneses. São um dos nossos componentes culturais mais fortes. Eu acho que o nosso desejo por esse tipo de entretenimento como videogames e mangá e a nossa tendência à imaturidade de alguma forma estão embutidos dentro da gente. É um tipo de coisa que o nosso povo deseja naturalmente. Queremos crescer como crianças, ter alguém para cuidar de nós e não queremos morrer. Acho que talvez esse seja o nosso maior desejo na vida, a procura por uma liberdade infantil e, de certa forma, inconsciente pode ser a razão que levou essa cultura a prosperar no Japão. Sem tecnologia avançada e sem experiência em programação, Miyamoto fez o impossível. Eu tive uma ideia para um personagem principal que não era poderoso, também não era bacana e nem bonitão como o super-homem. E como os personagens de videogame precisam caber em uma tela pequena, então o desenho precisava ser simples, ele precisava ser menos complicado. Miyamoto transformou um encanador corpulento chamado Jumpman em um super-astro. Mais tarde, quando o jogo Donkey Kong foi lançado em 1981, o personagem de Miyamoto foi rebatizado de Mario. Pela primeira vez, o personagem parecia ter carne e osso. Era um videogame que não falava sobre a chegada de invasores que precisavam ser abatidos para defender o planeta da invasão, mas na verdade falava sobre um personagem que tinha a tarefa urgente de salvar a namorada de um terrível gorila. Se você analisar a maioria dos games norte-americanos da década de 70, percebe que dificilmente havia um personagem central, havia um quadradinho, e você tinha que imaginar que aquele pontinho piscando era uma raquete de tênis, ou um homem, ou então um barco, ou um carro. A mídia era muito limitada. Era difícil desenhar um personagem que fosse distinguível. Como o Mario tinha que ter um tamanho limitado, ele tinha um nariz bem grande, porque é fácil reconhecer um nariz grande no rosto de alguém. O Mario usava bigode, porque não havia pixels suficientes para desenhar uma boca debaixo daquele nariz. Ele usava chapéu, porque era difícil desenhar cabelo em um fliperão antigo como aquele. A roupa vermelha que o personagem usava foi um truque que os engenheiros da Nintendo ensinaram a ele. Se você quer que um personagem seja reconhecido na tela, desenhe roupas com cores chamativas. Ele precisou aprender várias coisas, mas ele trouxe consigo a imaginação de um artista, e uma maneira de narrar histórias que só um artista teria. Isso foi uma coisa muito, muito importante para a indústria, principalmente naquela época. Quando criamos o Mario, éramos uma equipe de apenas três pessoas. Éramos eu, o programador e o designer. A gente fez os desenhos dos personagens em folhas de papel quadriculado para ver como eles se moviam. Quando o Mario corria e se virava de repente, a gente ouvia um som de escorregão como se ele estivesse brecando. Miyamoto também transformou uma meia dúzia de bips computadorizados em uma trilha sonora inconfundível que tornava o Donkey Kong um jogo animado e divertido. Mario! A Nintendo conseguiu seu primeiro sucesso. Logo, o Mario se tornaria mais famoso do que o Mickey. Miyamoto transformou pixels animados em Mario, um herói comum. Ele não apenas salvou a princesa, mas também ajudou a salvar o negócio do videogame doméstico. Era consenso nos Estados Unidos que o videogame doméstico havia morrido, que a febre do console já havia acabado. As empresas acreditavam que o futuro estava nos microcomputadores. A Atari estava convencida. A empresa tirou os consoles 2600 e 7800 do mercado e passou a dedicar todos os seus recursos na fabricação dos PCs. Já que os consoles de videogame como o Atari 2600 estavam fora do mercado, a tendência era projetar games para o ramo emergente dos microcomputadores. No entanto, a indústria não estava morrendo. Os games só precisavam melhorar. A Nintendo procurou ressuscitar o produto sob a forma de brinquedo. O público-alvo eram as crianças e a família delas. A Nintendo criou seu próprio console de videogame para uso doméstico e o lançou no Japão com o nome de Famicom. O Nintendo originalmente foi chamado de Famicom, significava para a família. Quando estava para ser comercializado nos Estados Unidos, perceberam que não podiam chamar de Famicom porque as famílias não jogavam juntas. Eles mudaram o nome para Nintendo Entertainment System porque descobriram que a palavra família tinha uma conotação negativa quando era associada ao entretenimento nos Estados Unidos. Foi uma batalha árdua, mas depois de muita persuasão, os lojistas que haviam sofrido com a crise do videogame apostaram no Nintendo e levaram o console e as prateleiras em 1985. O que nós fizemos nos últimos três e meio anos é recriar uma indústria morta. A Nintendo colocou o novo game de Miyamoto, Super Mario Bros., no pacote do Nintendo Entertainment System. A combinação foi um grande sucesso. O jogo Super Mario Bros. resgatou o personagem do Donkey Kong que ganhou um irmão e um objetivo real. Você começava do lado esquerdo de uma fase e sabia que o final da fase estaria no lado direito da tela e assim ia jogando sempre adiante. O mundo inteiro se revelava conforme o jogador avançava e como em qualquer narrativa sempre havia a chance de resgatar a princesa no final. O fato é que a Nintendo com o trabalho de Shigeru Miyamoto no Super Mario Bros., o game que vinha junto com o console da Nintendo deu um novo fôlego à indústria. Se não fosse pelo Mario Bros., se não fosse por um cara que teve a perspicácia de impulsionar os videogames a um outro nível envolvendo a narrativa de histórias, poderia ter sido o fim dessa indústria. Super Mario Bros. foi um sucesso de vendas no mundo inteiro. Mais do que isso também anunciou a nova revolução do videogame doméstico. O sucesso da dupla Super Mario Bros. e Nintendo marcou o nascimento dos personagens e da narrativa nos videogames. Enquanto os jogadores mergulhavam no mundo de Mario, Shigeru Miyamoto já estava planejando outro mundo de fantasia para os jogadores poderem explorar e descobrir. era um mundo remanescente de sua infância nas colinas próximas de Kyoto. Ele gostava de sair para passear e dizem que havia cavernas perto de onde ele morava. Um dia ele pegou uma lanterna e entrou em várias cavernas, aprendeu as passagens e desenhou um mapa. Anos mais tarde, quando a tecnologia se desenvolveu, ele logo pensou em desenvolver um jogo sobre esse tipo de exploração. Muitos anos atrás, o príncipe das trevas Ganon roubou a Triforce. Nos jogos como Donkey Kong, o Mario do início e o do final eram o mesmo Mario com os mesmos poderes e também era assim no Super Mario Brothers. No game Zelda, o personagem começa fraco. Ele só tem uma pequena quantidade de energia. Não possui nenhuma arma nem nada. Mas no final do game, ele tem uma variedade de armas e tem muita energia. Essa foi a novidade do jogo The Legend of Zelda. Jogos com personagens já existiam há muito tempo, mas pela primeira vez um game foi bem sucedido em mesclar personagens com ação. Eram histórias épicas com temas clássicos do bem contra o mal. O protagonista precisava resgatar alguém. Você era um menino que precisava lutar com coragem e se tornar melhor do que era no início. Não apenas para o seu próprio bem, mas para o bem da comunidade. A complexidade de The Legend of Zelda, acompanhada por uma trilha musical dramática, trouxe mundos e personagens de videogame que pela primeira vez despertaram empatia no jogador. Zelda, segundo muita gente, foi o primeiro videogame que fez as pessoas chorarem enquanto jogavam. Era muito centrado na história. A possibilidade de sentir o que o personagem sentia e passar por tudo o que ele tinha que passar para se tornar uma pessoa melhor foi uma coisa que comoveu muita gente. The Legend of Zelda foi lançado em 1987 e tornou-se muito popular na Europa, no Japão e na América do Norte. Seguir um personagem que passava de fases e ganhava poderes ao encontrar tesouros escondidos foi muito significativo para uma geração que tinha um enfoque cada vez mais individualista. Os anos 80 foram sem dúvida a época em que foram abandonadas todas as ilusões de fazer uma revolução contra o sistema e os hippies da contracultura haviam se tornado parte do sistema e aceitaram os brinquedos do sistema de peito aberto. Ganhar dinheiro era um objetivo frequente nos games. Com o enfraquecimento da Guerra Fria na segunda metade da década de 80, as tensões entre as superpotências começaram a diminuir. Na era de Reagan e Thatcher, o imposto de renda caiu e a década explodiu em consumismo. O próprio videogame era um brinquedo cobiçado. O que aconteceu foi que na década de 80, um jovem adulto não via problema algum em gastar muito dinheiro com um console de videogame ou com um computador que servisse para jogar. Isso teria sido impensável para gerações mais antigas. O meu pai, que era contador, não teria comprado um computador para jogar. Ele teria comprado um computador para fazer planícias. hoje o IBM fez o oficial depois de meses de notícias e de leaks para a presença. O Goliath de computadores está saindo com seu primeiro computador de casa. Ele se chama PC Junior, oficialmente, o Peanuts. Jogos de computador eram pouco conhecidos, porque a maioria das pessoas ainda não tinha computador. Na época, pouquíssima gente tinha computador e a maioria dos computadores estava nos escritórios. Eram mainframes enormes da IBM e os jogos eram baseados em textos. A ideia de colocar imagens não era apenas inovadora, mas também era um desafio. Em sua casa no sul da Califórnia, Roberta e Ken Williams fundaram a Sierra Online. Apesar da limitação tecnológica, eles trouxeram grafismos e histórias para os primeiros jogos de computador. Quando nós fundamos a Sierra, a indústria ainda estava engatinhando. Começavam a surgir os primeiros microcomputadores. A Radio Shack tinha acabado de lançar o TRS-80, a Apple estava começando e não era nada fácil. As máquinas eram muito fraquinhas. Hoje em dia, os joysticks têm mais poder computacional do que os primeiros computadores. Em 1980, Roberta e Ken criaram o jogo Mystery House. Ele não tinha som, nem cor, nem animação, mas era dotado de uma característica que nenhum outro jogo de computador tinha na época, gráficos. Embalado num simples pacote plástico, o jogo foi vendido nas lojas de software da região. Para surpresa de Ken, o game se tornou um sucesso e vendeu mais de 10 mil cópias. Foi um fenômeno recorde para a época, considerando a quantidade limitada de microcomputadores no mercado. Mystery House vendeu praticamente na proporção de um game por computador. Por algum motivo, as pessoas que jogavam no computador tinham uma mentalidade diferente das pessoas que compravam consoles de videogame. Elas eram mais pacientes, por isso, a ideia de um jogo que fosse desafiante e que apresentasse uma série de quebra-cabeças demorados para se resolver, não era nem um pouco esquisita para eles. Apesar da crise dos consoles domésticos em 1983, Ken e Roberta conquistaram seu espaço no mercado incipiente dos PCs. A aventura gráfica seguinte foi King's Quest. Quando ainda não se conhecia a placa de som e o mouse, o game apresentava mundos tridimensionais jamais vistos, sons e personagens que eram controlados pelo jogador. Hoje é engraçado olhar para os primeiros jogos porque eles eram serrilhados. era preciso levar todas as limitações em conta e colocar os pontilhados nos lugares certos. O resultado, se você se afastasse um pouco para olhar o monitor, era um colorido razoável que surpreendia as pessoas. Se todo mundo tolerava aqueles gráficos ruins e aqueles sons ruins, isso mostrava que havia uma indústria em potencial que estava esperando para nascer. No começo, a maioria dos jogos que envolviam heróis era focada na ação. Com alguns jogos, como King's Quest, a ação desapareceu completamente e deu lugar à investigação e ao raciocínio para resolver as charadas. Também era uma situação na qual você não controlava o personagem diretamente. Você era uma espécie de observador e o personagem obedecia as suas ordens, mas você não ficava completamente conectado a ele. Além de a história ser mais complicada, o jogo tinha um ritmo mais lento, então você podia pensar mais e parar para ler os textos e os quebra-cabeças também eram mais difíceis. Apesar dos jogos de Miyamoto para consoles terem sido muito diferentes dos jogos dos Williams para computadores, sua capacidade de combinar técnicas tradicionais de narrativa com a nova tecnologia era muito parecida. Eles levaram os jogos e os jogadores para onde jamais haviam sonhado, mas os novos tempos trouxeram uma nova geração de jogadores com diferentes exigências. Isto levaria a narrativa e a tecnologia um passo adiante. Artistas como Shigeru Miyamoto e Roberta Williams trouxeram vida aos games com seus enredos, personagens e cenários elaborados. Com poucos pixels e sons elementares à disposição, eles criaram mundos envolventes onde o jogador era coroado herói. Estar na pele do herói em Super Mario Brothers era divertido, mas no início da década de 90 os jogadores cresceram e queriam entretenimento compatível com sua idade. O Sr. Gorbachev deram essa guerra. Depois do colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a década foi marcada pela nova economia e pela globalização cultural. De repente, uma nova geração de jogadores que havia crescido com apenas meia dúzia de canais de TV tinha à disposição dezenas de canais a cabo. E com microcomputadores em casa, também se conectaram à internet, o que possibilitou o acesso a informações do mundo inteiro em segundos. No final dos anos 80 e início dos 90 estavam surgindo consoles domésticos que eram tão potentes quanto os fliperamas. E tudo isso cabia em pequenos aparelhos. As pessoas começaram a se dar conta que a mesma tecnologia usada para lançar naves espaciais estava disponível no computador de casa. para muitos era o fim da trajetória do herói. Os jogadores trocaram suas coroas por cabelos espetados, carros velozes e mulheres atraentes. Surgiram os anti-heróis do videogame e os jogadores mais velhos adoraram. Acho que muita gente ainda não tinha percebido que a geração Nintendo já estava crescidinha, mas ainda queria jogar videogame, da mesma forma que as pessoas mais velhas que viram TV ou filmes na infância ainda queriam ver TV ou filmes, só que com temas adultos. Uma empresa de videogame chamada Sega Enterprises ofereceu justamente isso. Similar à Nintendo, a Sega era uma fábrica de brinquedos que lançou sucessos como o Flipperama Frogger nos anos 70 e mais tarde um console chamado Sega Master System nos anos 80. Buscando mercado em regiões que a Nintendo não alcançava, o console vendeu excepcionalmente bem na Europa e no Brasil. Mas em 1983, a Sega foi afetada pela crise do videogame. Os fabricantes ainda estão tentando que não foram bancários, mas os expertos que seguem a indústria dizem que provavelmente não vai fazer um grande comeback. Os jogadores simplesmente se mudaram a outras coisas como videocassetes, recordes, tapas e até o filme. Mal sabiam eles que o ramo do videogame ainda não estava condenado. A Sega não desistiu. Em vez disso, apostou mais uma vez na renovação do mercado e lançou no Japão o Sega Mega Drive, um console de 16 bits para concorrer com o Nintendo Famicom de 8 bits. Com o dobro de poder de processamento, o Mega Drive suportava gráficos e sons superiores. Na época dos 8 bits, era possível criar games simples como Donkey Kong, Pong e jogos desse tipo. Quando se passou para os 16 bits, já dava para abordar uma variedade muito maior de assuntos. Havia games de esportes e de aventura muito bons que contavam histórias. Já era possível fazer versões muito melhores em todos os gêneros. Essa nova tecnologia surgiu em boa hora. quando os primeiros jogadores de Pong cresceram e começaram a trabalhar, as empresas de videogame tentaram atrair os jogadores mais jovens da geração dos Super Mario Brothers que agora estavam entrando na faixa dos 20 anos de idade. Quando o Sega Mega Drive foi exportado para os Estados Unidos, foi rebatizado de Sega Genesis. E para atrair os jogadores um pouco mais velhos, foi vendido com um game de um porco espinho voador com traços humanos. Se o Mario era bonitinho e tinha carisma, o Sonic era um personagem veloz que entusiasmava e que agradou bastante a geração de adolescentes do começo da década de 90. E como eles haviam crescido, o Sonic era um personagem mais apropriado para eles. No começo dos anos 90, o Nintendo ainda era o videogame dominante. Hoje, sabemos que o seu principal chamariz era o encanador italiano e fofinho chamado Mario. Mas a Sega percebeu que os consumidores estavam interessados em uma coisa diferente. Principalmente depois do lançamento do console Sega Genesis. O poder de processamento era maior e os personagens, em vez de pularem de cogumelo em cogumelo e continuarem a saltar até mudar a tela, podiam correr em velocidades maiores. O Sonic falava de mobilidade e de velocidade. Eu acho que o cabelo espetado do personagem ou os pelos ásperos do porco espinho reforçavam essa sensação. A Sega estava tentando criar um personagem irreverente que se aproximasse do caráter rebelde que os meninos adolescentes tinham. O Sonic era o personagem perfeito. Ele é um anti-herói, já que ele não encarna qualidades muito heróicas. Ele tem um quê de egoísmo, mas é isso que o deixa tão divertido. em alguns casos, os personagens menos nobres eram os mais engraçados e, portanto, os mais divertidos de se jogar. Mas antes que o Sonic embatisse as telinhas, houve outro anti-herói que conquistou os corações de milhares de fãs adultos dos games de aventura. Larry Laffer era o nome do personagem de uma série chamada Laser Sweet Larry. Ele era um sujeito meio careca e desajeitado com um traje inconfundível, um malandro de meia idade carismático que tentava seduzir mulheres bonitas. A minha ideia era criar um anti-herói, um cara que fosse constantemente humilhado, insultado ou passado para trás. Mas se você jogasse bastante com uma certa insistência, no final ele teria um breve momento de felicidade. Laser Sweet Larry na época do lançamento foi o primeiro jogo de computador com conteúdo picante. Larry foi um dos dez jogos de maior sucesso em 1988 e provou que os games não eram mais coisa de criança. O sexo vende e sempre vendeu. Isso não é novidade para ninguém. Obviamente ele tinha um apelo que era incomparável no mercado de games naquela época. Outra característica única de Laser Sweet Larry era a ambientação do jogo em cenários conhecidos com personagens realistas. Em vez de explorar reinos de fantasia como nos outros games de aventura, Larry levava o jogador para cassinos e bares de gente grande. Quem jogava passava por uma experiência bem mais adulta. Eu acho que o Larry foi o primeiro game que usou personagens reais, pessoas reais, vivendo na atualidade e em cenários modernos. Eram situações que poderiam acontecer no cotidiano, ao contrário da maioria dos games que se passavam em cenários medievais ou num espaço futurista. Eu não tinha percebido isso na época, nem planejei nada. Eu só sabia que não queria concorrer com esse ou aquele videogame e que existia uma lacuna bem no meio que me pareceu uma brecha perfeita. Fiquei contente de perceber que a ideia se desenvolveu ao longo dos anos como uma das tendências nos games. Acho que cada vez mais games mostram pessoas reais em cenários realistas e com ações realistas. Para sustentar esse mundo mais realista e explícito dos games, as empresas precisaram desenvolver novas tecnologias. Apesar de a Nintendo ter se associado a gigante Sony para desenvolver a tecnologia de CD-ROM no início dos anos 90, desavenças contratuais destruíram a parceria. Em vez de trabalhar com outra empresa de videogame, a Sony decidiu continuar sua pesquisa e acabou desenvolvendo o seu próprio console, o Sony PlayStation. A Sony lançou o PlayStation 1 porque se deu conta de que havia uma geração de jovens entre 18 e 21 anos ou ainda mais que ainda queria jogar videogame. Essa geração cresceu jogando videogame e queria continuar jogando. E apesar disso, o que a Nintendo estava fazendo e o que a Sega estava fazendo ainda parecia coisa de criança. Então a Sony penetrou nesse início de mercado lançando um console com uma aparência um pouco mais sofisticada. Ele rodava CDs, o que na época era uma vantagem tecnológica porque as pessoas sentiam que estavam comprando um equipamento de alta fidelidade. Não era mais um simples brinquedinho de criança. Enquanto a Nintendo fabricava games em cartuchos que armazenavam no máximo 16 megabytes, a Sony produzia games em CDs que podiam armazenar até 650 megabytes. Os gráficos e os jogos podiam ser bem mais complexos. O áudio tinha qualidade de CD. Muito bem, Crash. Eu sabia que podia copiar em você. O vídeo tinha suporte para computação gráfica e toda uma gama de possibilidades com mais espaço na mídia de armazenamento e isso aumentava as possibilidades do game. A Sony teve o mérito de transformar o videogame em um jogo muito mais envolvente. Em vez de aventuras de crianças, apareceram obras-primas épicas como Final Fantasy VII que falava de morte e traição e de questões que pareciam muito mais maduras. Com isso, muitas pessoas se sentiram atraídas pelo produto e passaram a querer jogar videogame porque ele tocava em aspectos que eram relevantes em suas vidas. O Playstation alcançou em 10 anos o mesmo nível de penetração que o telefone levou 30 anos para alcançar. Foi um sinal de que as pessoas estavam preparadas para assimilar esse tipo de produto nas suas vidas. E também marcou uma época onde mais entretenimento adulto estava sendo produzido. de 1994 a 1997 cerca de 16 milhões de unidades de Playstation conquistaram seu lugar ao lado de aparelhos de som e videocassetes no mundo inteiro. Na época em que o Playstation surgiu os consoles estavam migrando para um mundo com ambientação tridimensional nos games. Por exemplo, Tomb Raider com Lara Croft mostrava ambientes complexos que podiam ser explorados. Esse foi o grande marco do Playstation e na época deixou muita gente empolgada. Outro game do Playstation que empolgou muita gente foi o Grand Theft Auto 3 conhecido como GTA 3. Nele o herói não salva a princesa em vez disso tenta salvar a si mesmo ainda que isso signifique desobedecer a lei. Você tinha uma série de objetivos que precisava atingir. A grande mudança foi no espaço do jogo e havia uma história de ficção por cima. Em vez de ser um encanador meio gordinho como o Mario ou uma espaçonave sem rosto como em asteroides você podia ser o Carl Johnson ou um gangster que acabou de sair da prisão e que está tentando retomar a vida. Para a geração de hoje pós-geração X-Men pós-Guerra Fria pós-Guerra do Golfo é mais fácil se identificar com esse tipo de coisa do que com personagens heróicos das gerações anteriores. Estamos falando de consumidores acostumados com tecnologia e multitarefas que querem interação e experiências personalizadas. Eles escolhem o que assistem e o que ouvem de acordo com o seu próprio gosto e é isso que os games possibilitam. Nos games GTA os jogadores escolhem ser os criminosos como na vida real. O Grand Theft Auto é um game que permite ao jogador várias escolhas morais diferentes e não são as escolhas que os criadores querem que eles façam. Uma das minhas garotas precisa de carona. Pega um carro e vai buscar a Misty na clínica e depois traz ela pra cá. Você pode fazer alguma coisa condenável e mesmo assim ganhar uma recompensa por isso no game. Da mesma forma que na vida real alguém pode roubar a sua casa o que é condenável e mesmo assim ganhar dinheiro com os bens que roubou. O que é bom aos olhos do ladrão? Essa é a vida real. Existem alguns games que apresentam essas mesmas situações para as pessoas. Tem gente que pensa nossa que horror. Eles permitem que você faça no game as mesmas escolhas que pode fazer na vida real. Você entra no mundo do game e pode jogar com todas as cartas. Você pode tentar coisas diferentes pensar e se eu jogar o carro da ponte o carro explode então vou tentar dirigir mais depressa. Você pode tentar um monte de coisas legais que não tentaria na vida real. Pelo menos eu espero que não tente. Quando o Playstation 2 foi lançado a terceira edição da série Grand Theft Auto inesperadamente se tornou o maior sucesso de 2001. Pular atrás de moedas estava em baixa. Agredir transeuntes inocentes estava em alta. Grand Theft Auto 3 e suas sequências consolidaram a tendência do estilo hollywoodiano nos games. São games que falam sobre a vida no crime como no filme Os Bons Companheiros ou no seriado A Família Soprano e tinham elencos impressionantes. Mas o fabricante a Lockstar não fez muito alarde. Eles não queriam tirar vantagem só queriam um elenco excepcional com atores como Samuel L. Jackson. Deixa comigo, Hernandes. Aí, essa grana é minha é meu dinheiro, cara. É dinheiro de drogas, cara. Todos esses ótimos atores eram as vozes dos personagens do video game. E era muito cinematográfico. Contava a história de um personagem que começava como matador de aluguel e depois subia na vida. Passava a ser respeitado pelos compassas e começava a enfrentar os outros chefões do crime. Então tinha uma apresentação cinematográfica digna de Hollywood mas ao mesmo tempo era puro videogame. A série GTA criada pela Rockstar Games inaugurou uma tendência que se baseava em bons enredos atuações de astros de Hollywood e até mesmo em trilhas sonoras. Uma das coisas mais legais do Grand Theft Auto era poder sintonizar uma estação de rádio que tocava músicas boas dos anos 80 e isso era o que dava clima do jogo. A Rockstar gostava muito de usar música pop e as narrações também eram muito boas e os diálogos curtos e grossos funcionavam bem. Eles não ficaram presos ao estilo Final Fantasy com cenas mais longas e lentas. As cenas eram curtas e rápidas e também havia outros recursos além das imagens para dar vida a esse mundo. Acho que isso mostra que o videogame é uma cultura que está cada vez mais em voga e muitos outros tipos de mídia estão interessados em aproveitar um pouco da paixão que os jogadores sentem. Também querem lucrar com isso. Os videogames estavam cada vez mais parecidos com os filmes e finalmente recebendo o respeito que mereciam de Hollywood. Hoje os games de ação e aventura têm cenários incrivelmente sofisticados e passaram de 2D para 3D e HD em apenas uma década. E foi assim que o videogame passou a fazer parte de Hollywood considerando as experiências que proporcionam. Os estúdios de cinema de Hollywood estão muito interessados em participar da indústria do videogame e o impacto é muito grande no mundo do entretenimento. Nosso foco é proporcionar de 20 a 40 horas de interação para homens de 25 anos que não assistem mais televisão. Eles jogam televisão. Essa sensação de participação e heroísmo que você tem quando vence no videogame é muito mais forte do que ver um personagem de cinema sendo heróico ou vitorioso. Até recentemente a indústria do videogame comprava os direitos dos filmes e às vezes desembolsava muito dinheiro para fazer a versão em videogame de um determinado filme na época do lançamento ou talvez 3 ou 4 meses depois. Hoje em dia Hollywood reconhece que esse consumidor não vai mais às salas de cinema. Fica em casa onde tem uma TV de alta definição e se conecta a milhões de pessoas com o console Xbox Live. Acho que hoje os papéis se inverteram. Os videogames deixaram de ser alternativos. Agora tem histórias profundas, personagens complexos e gráficos realistas. Mas ao contrário de Hollywood o visual arrojado dos videogames tem um limite. No início do século 21 jogar com um personagem gordinho e de bigode já era coisa do passado. Novos consoles como o Sony Playstation revolucionaram uma indústria. O poder computacional dos consoles modernos seja o Playstation ou o Xbox é muitos megas superior aos primeiros videogames como o fliperama Pong. É a mesma coisa que comparar a tecnologia moderna dos arranha-céus com monumentos de pedra. Eu me lembro de ter jogado um game chamado Tecmo Paul sobre futebol americano. Era um jogo muito envolvente mas não era tão sofisticado do ponto de vista do visual e da sensação. E não parecia um jogo real da liga de futebol americano. Com os games de hoje em dia principalmente o Madden Football da Electronic Arts se você passar pela sala sem prestar atenção pode até pensar que é um jogo de verdade passando na TV. Que jogada sensacional! Os gráficos detalhados e de alta fidelidade transformaram o jogador de videogame em ídolo do esporte. Não importa qual seja o seu talento físico ele é capaz de dominar qualquer esporte virtualmente. Os novos games de esportes dão ao jogador uma sensação de poder como se fossem heróis porque de repente você tem o rosto dos jogadores e os seus nomes. O jogo é muito realista e a escalação está toda ali. O jogador consegue movimentar os atletas como se fossem soldadinhos de brinquedo no campo de batalha. E essa é uma experiência inebriante. Vamos acompanhar o lance de perto! A Electronic Arts tem um slogan para os games esportivos Se está no esporte está no game. A origem dessa frase está na minha paixão pela autenticidade. Para que os personagens do videogame se movam como atletas de verdade os desenvolvedores utilizaram a captura de movimento um método tecnológico apropriado de Hollywood. A captura de movimento é um processo no qual você coloca marcadores em uma pessoa para depois capturar os dados do movimento. A técnica tem um resultado bastante realista e permite o movimento das articulações. Uma das coisas que acontecem no basquete da vida real é que para cada movimento todo mundo na quadra reage de alguma maneira e a Electronic Arts quis tirar proveito disso. Eles capturaram o movimento de dez jogadores de uma vez dentro da quadra além das capturas individuais de movimento que estavam fazendo. E quem joga percebe que faz uma diferença enorme. Quando você faz um pequeno movimento todos os outros personagens reagem de alguma maneira. Você se sente realmente dentro do game. Hoje em dia existe tanto poder computacional que os cenários são renderizados de uma forma quase hiperrealista. Dá para ver o globo ocular dos jogadores e uma série de detalhes que não aparecem na transmissão de jogos reais. No entanto, ao tentar criar grafismos mais realistas nos videogames os heróis do esporte começaram a parecer mais mortos do que vivos. É um fenômeno que os tecnólogos chamam de Uncanny Valley um termo que descreve a sensação de repulsa que as pessoas têm por robôs quase humanos ou de aparência estranha. É como a diferença entre um corpo vivo e um cadáver. A diferença entre um manequim e um ser humano. Quanto mais humano o gráfico parece mais acentuada é essa diferença. Então podemos dizer que parece de plástico parece mecânico que não é real. Não temos este problema com personagens de desenho animado porque eles não são realistas. E quanto mais realista é a representação fica mais evidente que são bonecos animados em vez de seres humanos. Sem emoção mesmo os personagens com aparência mais realista não proporcionam ao jogador uma autêntica experiência humana. Se você não se comunicar com os personagens pelo menos de uma maneira superficial como é que vai poder se emocionar com eles? Você não vai ter problemas em matá-los e em capotar os seus carros virtuais mas quando você fala com as suas próprias palavras e eles conseguem ouvir uma conversação real acontece. e assim você pode se sentir mais comovido a ponto de chorar enquanto interage com eles. O modelo de perfeição de um game é a sua capacidade de fazer chorar. Mas tem gente que diz que só chora quando o game não funciona direito. Outros afirmam que já estão acostumados a chorar com videogames. Então o choro se tornou uma maneira simbólica de viver a experiência humana. Isso amplia o espectro do que um game é capaz de fazer dos mundos que ele é capaz de trazer para dentro das nossas casas. No começo era difícil representar seres humanos por isso os games mostravam alienígenas. Mas quando descobrimos como mostrar gente na telinha começaram a aparecer mais games sobre seres humanos. Hoje em dia o tipo de emoção que se busca envolve personagens de carne e osso parecidos com seres humanos reais. Esse é o próximo desafio da indústria. Até lá talvez o fenômeno não precise necessariamente acontecer na tela. Pode acontecer na imaginação do jogador. Era o que acontecia nos primeiros grafismos de baixa resolução ou nos games de aventuras em texto. Se os jogos são capazes ou não de fazer chorar o videogame continua sendo uma mídia poderosa. Afinal de que outra forma uma pessoa pode se tornar herói com o apertar de um botão? Versão Brasileira Vox Mundi 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 Vox Mundi